A viola, meu compadre, dá licença de tocar, chama os filhos e a comadre para modo de escutar. Já não há um cão que ladre, até o padre quer dançar. A viola é minha escola, faz fagor o meu repente. Quem gostar que dê uma esmola, que aceito humildemente. Toda moda nos consola, faz a gente mais contente. A viola tem dois lados, o de dentro e o de fora. O seu timbre lembra fados lusitanos de outrora. Seus trinados são alados, voam longe e vão-se embora. Esse é o Ave Viola, Cordel da Viola Caipira.